Vamos entrar no moído agora, parabéns postos empresários do segmento de postos de combustível, parabéns a vocês viu, parabéns a vocês ó, tem que tirar, peraí, pros proprietários de postos de gasolina, tá, tem que, Raul Gil agora, tem que tirar o chapéu pra vocês, tem que tirar, ô Júlio César, aumentou a gasolina na Petrobras, não né, e por que que os postos subiram aqui em João Pessoa? Ó, 26 postos de combustível subiram gasolina aqui em João Pessoa, cadê a Jaceline? Jas, quando a Petrobras não sobe aqui, eles sobem, né Jas? Boa tarde pra tu, né? Ah, não tem boquinha não, viu? Boa tarde, agora boa tarde, não tem boquinha aqui não, viu? Mostra ali, Magno, 5,39, um posto de combustível aqui no bairro de Itambiá, o preço da gasolina não aumentou só aqui não, viu? Aumentou em 26 postos, reduziu em 15 e se manteve em 68 em relação ao levantamento anterior. São 102 postos, viu, Erli, que estão em atividade aqui na capital. A pesquisa do Procon João Pessoa também constatou que a maior média de variação pra pagamento à vista permanece no preço do álcool em 22,1%, com a gasolina comum mantendo a menor de 7,7% do álcool. Olha, o menor preço do álcool sofreu uma queda mais significativa em relação à pesquisa da semana passada, viu, Erli, caindo de R$ 4,68. Pra quanto, Jaceline? R$ 4,29 num posto lá do alto do Matheus, com o maior preço, apresentando alta, lá no Cachalo Branco. Sabe de quanto, Erli? R$ 5,52. É, não é brincadeira não, viu? Diz o S10, vamos falar dele. Mantém o menor preço há duas semanas de R$ 4,29 no bairro do Valentina e ocorrendo a maior alta no Jardim Cidade Universidade de R$ 4,78. Mesmo assim, viu, Erli, com essa alta, os motoristas são como bons brasileiros e não desistem nunca. Tá aqui, ó, abastecendo, porque infelizmente a gente não pode deixar de andar de carro, né? Tá difícil, mas só quem não tem carro sabe o quanto é difícil se locomover, principalmente numa capital como essa, onde tudo é muito distante, onde tudo é mais difícil. E o motorista tem que se virar, viu? Daqui a pouco, Erli, vai estar todo mundo guardando o carro em casa e passeando de jumento aqui na capital, viu? Volto com você. Lá vem nós pro trabalho, subindo na epitaça de pirrita. Ei, proprietários de posto de gasolina, eu não sou o Raul Gil, mas aqui tem que tirar o chapéu pra vocês, né? Quando a Petrobras não sobe, vocês, né? Quem, né? Entender, né? Tem que tirar o chapéu só pra vocês. Ei, sabia que é pecado que vai pro inferno? Cuidado! Cuidado pra não ir pro inferno. Preto pro inferno! Porque tirar do pequeno é ir preto pro inferno, viu? É, tem que tirar o chapéu pra eles, né, Marinho? Proprietários de posto...